Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de algumas portuguesas que fizeram história e romperam barreiras na sociedade. E já começamos o vídeo agradecendo os mais de 500 inscritos em nosso canal, temos uma grande alegria em compartilhar os grandes feitos de pessoas de destaque, que de alguma forma contribuíram para o crescimento de Portugal. As mulheres portuguesas têm vindo a desafiar as probabilidades há muito tempo. Até 1974, sob o regime conservador do Estado Novo, os direitos das mulheres estavam limitados. Não podiam votar e, legalmente, eram vistas como subservientes aos homens. Mas isso não as impediu de subirem aos céus, terem êxito academicamente, lutarem pelos seus direitos e abrirem caminho para as gerações vindouras. Conheça algumas rainhas, artistas, cientistas e personagens históricas que fizeram de Portugal aquilo que o país é hoje. Por favor, deixe o like e, se ainda não é inscrito, peço que faça sua inscrição. Maria Helena Vieira da Silva Não há nada que comprove melhor que o nosso talento é de outro mundo ou do que ter uma parte de Mercúrio com o nosso nome. Isto resume Maria Helena Vieira da Silva, uma das pintoras portuguesas mais influentes da história de Portugal, cujo nome a Nasa atribuiu a uma das crateras de Mercúrio em 2013, como reconhecimento pelos seus contributos na área artística. Influenciada pelo pintor pós-impressionista Cezanne, o abstracionismo de Maria Helena mostrava, muitas vezes, características do cubismo e incorporava a técnica de impasto, em que a tinta é espalhada numa área da tela em camadas muito espessas. Entre as suas muitas influências, foram as ruas de Lisboa, a sua cidade natal, e os tradicionais azulejos portugueses que a inspiraram. Foi condecorada com o título de Cavaleira da Legião de Honra, atribuído pelo Estado francês, recebeu o Prêmio Nacional de Artes de França, em 1966, e o Prêmio de Pintura na Bienal de São Paulo, em 1961. Mais nada que se compare com ter o nome de uma cratera em Mercúrio. A próxima heroína a compor a lista é Lourdes Sateixeira. Não é claro o que exige mais coragem em pilotar um avião ou rebelar-se contra os pais, mas Lourdes Sateixeira, de 1907 a 1984, fez as duas coisas. No início do século XX, havia muitas restrições ao que era aceitável as mulheres fazerem e pilotar aviões era visto como coisa de homens, logo, não adequado a uma rapariga como Lourdes. Contudo, ela desafiou as probabilidades e a resistência da família, que achou que aquela era uma carreira imprópria para uma jovem da burguesia média alta. O interesse, a determinação e a luta de Lourdes para desafiar as probabilidades inspiraram o seu instrutor, que dedicou todos os seus recursos a instruí-la e a fazer com que se tornasse a primeira mulher aviadora portuguesa, aos 21 anos. A coragem de Lourdes resultou num significativo passo em frente na promoção da igualdade entre homens e mulheres. Dona Maria II Com sete anos, para a maioria de nós, o maior problema era, provavelmente, saber se a nossa lancheira era ou não suficientemente fiche para o recreio. Para Dona Maria II, essa era a menor das preocupações. Quando tinha essa idade, o seu pai, o rei Dom Pedro IV, não conseguia decidir qual dos seus irmãos rebeldes deveria ser o seu legítimo herdeiro, pelo que nomeou Dona Maria II, rainha regente de Portugal e dos Algarves, em 1826. Em 1828, o seu tio, que era também seu noivo, liderou um levantamento e tomou o poder. Por fim, após uma guerra civil tumultuosa, Dona Maria II retomou o trono entre 1834 e 1853, desta vez, em paz, o que lhe permitiu mostrar que podia ser uma boa governante. Recebeu o cognome de O Educadora, devido ao seu trabalho que procurava melhorar os níveis de escolaridade em todo o país, e como a boa mãe, pois foi uma líder bondosa. O seu reinado também promulgou uma lei de saúde pública, que pretendia combater a propagação do cólera em Portugal. Deixe o like e não esqueça de se inscrever! Amália Rodrigues Conhecida como a rainha do fado e comumente proclamada como a ovoz de Portugal, Amália Rodrigues foi uma das principais estrelas portuguesas do século XX. Atriz e fadista, Amália era reverenciada pela mestria com que dominava o fado, um gênero musical tradicional de Lisboa e que é, normalmente, classificado como espiritual, embora melancólico, em que as letras, muitas vezes, falam sobre a perda, o mar ou a pobreza. Amália foi uma figura fundamental no ressurgimento deste gênero musical tradicional e vendeu mais de 30 milhões de discos em todo o mundo, o que a tornou a artista portuguesa mais vendida de sempre. Ao longo de uma carreira de 50 anos, foi a primeira artista portuguesa a aparecer na televisão norte-americana, atuou no prestigiado Olímpia, em Paris, durante 10 temporadas, entre 1956 e 1992, e recebeu mais de 40 condecorações e homenagens de países como Portugal, Espanha, França, Israel e Japão. Imagine como teria sido a carreira de Amália se tivesse tido o YouTube! Com certeza merece muitos likes e não esqueça de se inscrever para fortalecer o canal! Carolina Beatriz Ângelo Carolina Beatriz Ângelo nunca iria deixar que as leis se interposessem entre si e a democracia. No início do século XX, as mulheres portuguesas não podiam votar, mas Carolina Beatriz arranjou forma de o fazer. Em 1911, a lei estipulava que o chefe de família podia votar, desde que tivesse mais de 21 anos e fosse alfabetizado, normas que seriam exclusivas dos homens, geralmente, os chefes de família. No entanto, uma vez que Carolina Beatriz, médica, feminista e sufragista, era viúva e tinha uma filha, era, tecnicamente, a chefe de família, pelo que exerceu o direito de voto nas eleições para a Assembleia Constituinte. Infelizmente, o seu ato de rebeldia levou à promulgação, dois anos depois, de uma lei que declarava que o chefe de família ou só se referia aos homens, mas, não obstante, as suas ações ajudaram a chamar a atenção para a desigualdade de gênero dos sistemas eleitorais e foram o início de futuras campanhas pelo sufragio. Assim chegamos ao fim de mais um vídeo e espero que tenha gostado. Fique à vontade para comentar e deixar vossa contribuição, e se ainda não faz parte do nosso canal Europa sua linda, faça a sua inscrição e faça parte dessa família.